Em primeiro lugar, você acredita que haverá um templo construído no templo do monte? É muito importante para mim explicar do que estamos falando. O templo não é apenas mais um imóvel. Dê-me um milhão de reais e vamos construir. O templo é um conceito. O templo é isso, é parte dos fenômenos espirituais da redenção que começaram com o retorno do povo judeu para a casa de Israel. Se eu começasse antes de falar sobre o segredo, o segredo de Deus é a conexão com o povo de Israel. Qualquer um abriu o livro e entende. A nossa sobrevivência é baseada na aliança que Hashem fez com o patriarca Abraão. E Deus promete a ele e a decisão de Deus de descansar seu divino, sua presença divina no monte do tempo. Fonte na qual a fonte da nossa aliança. Lembrando que a gente já trouxe aqui em uma live anterior que foi ali no monte do tempo, provavelmente no lugar onde está ali a mesquita de Omar, onde Abraão iria sacrificar o seu filho Isaac. É ser uma bênção para todas as nações do tempo. Como eu disse, o monte do tempo é um lugar que deveria servir como uma casa de oração para todas as nações. Olha aí quem está falando. Não, o Rabino. E é o da Aglick. Está aqui no cantinho esquerdo da sua tela aqui. É suposto ser uma fonte da Palavra de Deus para todas as nações. Deve ser um lugar onde a Palavra de Deus vai para o mundo. E este é o conceito quando. Quando Isaías falou sobre retornar ao tempo. Agora para retornar aos mortos e transformá-los em uma casa de oração. Todas as nações, em seus tempos, todas as nações eram adoradoras de ídolos. Jerusalém era uma pequena cidade onde não havia trens ou ônibus. E ninguém poderia vir em Jerusalém. Mas ele disse que as nações iriam vir. Como ele se atreveu a pensar em tal ilusão que as nossas nações, em todo o mundo, estariam interessados nessa cidade negligenciada? Bem, a resposta é muito simples. Abrimos nossos olhos hoje e vemos isso acontecendo. Vemos o estado do povo de Israel voltando para a sua terra, sua terra natal. E vemos que voltamos para casa. para a nossa pátria. E isso se conecta com a ideia de que eu falei antes, da minha presidência. Ele fala que ele vai... Pelo que eu entendi aqui, eu assisti um pouco antes, ele quer ser candidato a presidente para se tornar uma nação com a missão de servir como uma luz para a nação. E o monte do templo é o centro de toda essa ideia. Então, quando acabei de ser membro do Knesset, lembre-se do parlamento, dois anos atrás, a primeira coisa que eu fiz foi estabelecer o Shalom Jerusalém. Fundação Shalom Jerusalém.org Onde o conceito era o Shalom. E hebraico, a palavra Shalom, não é apenas paz. É algo muito maior. origina-se da palavra Shalom, que significa em hebraico completo. Shalom abrangente é o nome de Deus que se refere à inclusão, na diversidade, em nossa tradição e harmonia. Isso é o que Deus é tudo sobre o mundo. um Deus, sim, o mesmo Deus que trouxe o povo judeu de volta à sua terra natal. Em milhões, ele nos prometeu que isso vai acontecer. Não há razão para não acreditar que a próxima parte desse processo acontecer também. mas não pode acontecer por si só. Está falando o quê? Da reconstrução do templo, que é uma fase que eles esperam que vai ter que acontecer. Temos que construir. Temos que tocar os corações e as almas da humanidade. e é isso que o Shalom de Jerusalém tem a ver com o não esquecer. Ninguém. Não vamos esquecer a viúva e o ófão. Não estamos esquecendo de ninguém. Judeu, cristão, muçulmano. Olha esse discurso, pastor. Olha só a forma como ele traz isso. Como isso é extremamente interessante. Vamos concluir aqui já já. Qualquer um ser humano tenha que estar conectado a isso. Um mundo, um Deus da harmonia. Shalom que é Deus. Então, você está dizendo que a essência de um templo, de um templo ou um novo potencial templo é, antes de mais nada, espiritual. Algo dinâmico que tem que acontecer dentro do povo de Israel na preparação. Ou seja, ele está dizendo aqui muito claramente não é só você chegar, constrói um prédio. Construir um prédio é fácil. A questão é preparar o povo e as pessoas para abraçarem essa ideia, abraçarem essa causa. Mas ainda assim eu lhe pergunto, Rabir, você vê isso? Se há essa preparação, se há esse movimento em direção à unidade e reconhecimento de nossa missão para as nações ao redor do mundo? Você acredita que a Escritura ensina, você acha que haveria outro templo físico? Então ele vai mais enfaticamente perguntar, vai ter outro templo físico, Rabir? Vão construir mesmo ou é algo mais no nível espiritual? O templo físico construído como o bom Deus nos prometeu que acontecerá? Ele pergunta, as mãos de Deus na história são as mais evidentes, responde o Rabir, hoje mais do que nunca. Então, se no passado tivéssemos que acreditar, ele cita exemplos, que aconteceria, hoje nós vemos com os nossos próprios olhos, mas depende de cada uma das pessoas que estamos observando. Hoje, e se assumir fazer parte disso, fazer parte desse projeto, desse processo, quando eu falei sobre a Fundação Shalom Jerusalém, eu não digo que é uma organização minha, é um movimento unido, quando as pessoas vão para o nosso site, shalomjerusalém.org, eles têm parceria conosco, eu tenho pessoas que eu não tenho doadores, não tenho contribuidores, só tenho parceiros, porque estamos falando de um Deus, você está falando aqui de judeus, cristãos, muçulmanos, todos fazemos parte dela, se assume a responsabilidade de encaminhar suas orações para Jerusalém, se todo mundo está nos ouvindo, assume a responsabilidade de colocar Jerusalém, o centro de Jerusalém era Shalom, cidade de Shalom, cidade de Deus, que nos quer todas as nações que ele quer, esse é o salão que temos para entender quando a Bíblia é uma batalha contra a adoração de ídolos, e se ele fala que Bíblia é uma batalha 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 é uma batalha que Bíblia é uma batalha contra a adoração de ídolos, ou seja, na visão dele, do Rabino, cristãos não seriam idólatras nem com a questão da trindade, que alguns poderiam dizer que sim, há muita polêmica mas na visão do Rabino todo mundo adora um só Deus e a Bíblia também, enfim. A diferença entre a adoração ansiosa e o monoteísmo não é porque são muitos ídolos e aqui é apenas um, ele está dizendo que a diferença não é só porque a religião judaica seja um só Deus, não. É um conceito totalmente diferente. Esse conceito diz que todos fazemos parte de um só Deus. No mundo todo somos parte de um grande fenômeno e por isso que eu estou convocando cada um de vocês para ser parte do que estamos fazendo. Não está nas minhas mãos. Cada pessoa específica somos todos nós juntos. Todos e cada um de nós tem que ser uma chama e amenorar de Deus para trazer a sua luz para os nossos parentes, para os nossos vizinhos, para os nossos amigos, para as nossas famílias. Isso é o que somos. Então, está aí. concluir aqui, só essa parte. À luz desse conceito, o cara pergunta aí, você conhece essa visão de Israel sendo luz para as nações e está coletando as escrituras, falando sobre isso, e gentios vindo para as nações, falam apenas alguns minutos. Como você vê o que está acontecendo agora com esses acordos de paz com os países árabes? Vamos ouvir isso aqui, pastor? Não, vou deixar para a próxima live, né? É muito profundo isso, né? Ele é um cara, sabe o que ele está falando, entendeu? A gente pode não concordar com algumas coisas, a gente pode não gostar, a gente pode ter um pé atrás com algumas coisas, mas é isso que eu falo, você não pode ter uma visão de mundo fechada. O que ele fala faz algum sentido, faz algum sentido. tem um fundo grande de verdade, né?